Música Enquanto trindade louvava o divino Surgiu um branfino num certo salão Falando horrores com alhos de troça Da gente da rosa que cuida do chão Mas entre os presentes um moço que ouvia Um diplomacia chamou-lhe a atenção Eu venho pedir de seu mau brasileiro Que trate o roceiro com educação Música Jogando pra trás os cabelos compridos Do gesto atrevido falou arrogante Quem é sou caipira com essa rompança Te dar confiança me é humilhante Meu pai tem riqueza e na sociedade Só faço amizade com gente importante E quem te apoia caipira atrasado Procura testado de ignorante Respondeu o moço com educação Viver o sertão onde foi criado Agora a verdade tem que vir à tona Não me impressiona que o papo furado Que vale essa estampa de rico fingido Se és atrevido e mal educado Sou pobre e humilde Mas digo a verdade Que na faculdade eu fui diplomado Respeito e defendo o nosso roceiro Que ganha dinheiro lavrando o chão Sem ele coitado que alguns enriquecem E às vezes se esquecem que comem feijão Ouvindo essas frases toda caboclada Em fila formada apertaram minha mão E o moço granfino vencido bradava Eu não esperava por essa lição